Gente, eu vou mostrar pra vocês qual é a minha metodologia de prever o futuro. Não se prevê assim instantaneamente. Chama-se pré-cognição progressiva. Eu tenho que fazer duas previsões pra terceira se realizar. O senhor colaboraria comigo, Ângelo? Aqui nós temos um baralho, 52 cartas, um close, um close. Ele adora close, close, por favor. Ele adora close. Nós vamos aqui dar uma pequena misturada. E... Ângelo, por favor, segure aqui esse maço na sua mão e vá colocando as cartas em cima da mesa. Ele não se contenta em mostrar pra ele não. Ele quer se exibir, ele quer mostrar que vai estar lendo. Outra em cima. Coloque, tire do meio, de baixo, como quiser. Tá, quando quer parar, para. Tá? Parou? Não, quero misturar mais. Não, não é misturar. Tá, parou. Tá, pega esse monte que você escolheu, por favor. E faça dois montes, carta por carta. Isso aí é só onda, porque a previsão tá feita, ele quer esnobar. Não, isso aqui é fundamental pra que se realize a previsão da eleição. Mas já tá ali dentro, escrito. Vai mudar o quê? Vamos ver. Então, o Ângelo escolheu, tirou de cima, de baixo, do meio. Não. Aqui nós temos dois montes. Tá. Dois montes. Em cima de cada montes, tem uma carta que ninguém sabe. Sim. Eu vou lhe dar total, total liberdade. Qual é a carta que você escolher? Desse montes ou desse? Vem esse aqui. Esse, então esse aqui nós eliminamos. Eliminamos. Pegue a carta que tá aí em cima. Pode pegar. É. Não, pode dizer pra todos. Olha a carta. A carta? Pra todo mundo? Pra todo mundo. Ele quer esnobar o cardírio. Que carta é? Sete de espadas. Sete de espadas. Tá. Mostrar que todas as cartas são diferentes aqui, ó. Tá. A previsão tá lá dentro. Não sei o que ele tá fazendo. É que são três previsões, Bibo, né? Ele quer esnobar. É de uma carta. E se é pouco pra ele a revisão do número de votos? Aqui, ó. Aqui, por favor, aqui. Jogue pra ver se ele é viciado. Pode jogar. Pra ver se dá os pontos. Tá. Tá. Faça o seguinte. Jogue os dois dados aqui. Embaralho e jogue aqui em cima. Veja, a soma, a soma. Previsão para a eleição, número de votos dos candidatos. Jogue aqui, jogue aqui e veja a soma que deu pra cima. Onze. 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 O que tem? O que tem onze? Os pontos do dado também, onze. Onze. O que ele quer dizer com isso? Poderia ter dado qualquer coisa. Isso é fundamental pra que a previsão se realize. Bem. Bibo. Número de votos da eleição. Pegue o envelope. Tá. Agora, Paulinho, me dá um pacão, um revólver, porque ele... Tem uma tesoura. Tá. Por que ele... Eu quero que você corte, Bibo, aqui. Tá. Você mesmo. Eu corto? Tá. Pode cortar. Aí. Isso. Tá. Tá. Tire o que tem dentro. Pegue o envelope. Aqui está, ó. Todo assinado. Vou mostrar aqui, ó. Todas as pessoas que estavam no programa assinaram e o presidente do Cresci levou para casa. E agora? Tá. Aqui agora, por favor. Você mesmo corte, Bibo. Aqui. Tá, mas... Não pode cortar a previsão. Não, não corta a previsão. Evidentemente. Isso. Isso. Segure, segure você mesmo aqui, que eu não quero tocar. Tá. Veja o que tem dentro. E mostre sem tirar. Atenção. Atenção. Cardini ou mentalista. Sem tirar. Abrindo agora. Um close, um close. As previsões de Cardini foram colocadas na sexta-feira e estão sendo abertas neste momento. E agora? Bibo, pegue esse aqui. Aham. E agora? Vamos fazer. Eu não quero tocar. Sim. Tá. Três previsões, todas assinadas. Eu quero que você verifique. Assinado pelos convidados de sexta-feira. Tudo assinado, rubricado. Posso abrir? Pode dar para um para cada pessoa. Vamos pegar, nunca esteve no programa, nosso Sigmundu Internacional. São três previsões. Vamos lá, tem que ser rápido, porque o tempo está indo. Vamos ver. Primeira previsão de Cardini. Ele fez isso na sexta-feira. Atenção. Primeiro foi uma carta. Carta. Atenção. A carta lá está. Sete disparos. Mostra a carta lá. Câmeras, atenção. Lá e aqui. Lá e aqui. Ao vivo. A carta que ele pegou agora, o Ângelo escolheu. Não, não, tem que mostrar a carta lá. Aqui, ó. Carta. Previsão dele hoje à noite. Tá aí. Confirmado, confirmado. Agora pega o azul agora, por favor. O azul. Vamos ver o azul. Atenção. Cardini mentalista ao vivo. Ao vivo. O que temos aí? Um close lá na previsão. Ele adora close. Close. Mas tem que ir lá também. Vamos ver. Close aqui. Ele adora close. Outra previsão de Cardini. Número de votos. Os pontos do dado. Opa, opa. Os dados. Onze. Onze. Acertou também. E se ele fez hoje, vai tombar para saber que ele sabia o que teria no estúdio. E agora, atenção. O Bibo mesmo pode pegar e abrir? Não, eu não, porque eu não quero nada. O presidente cresceu e o senhor levou para casa. Verifique as assinaturas para ver se vocês são acesas. Verifique as assinaturas. Atenção. Assinados. Aqui. Olha aqui. Olha as assinaturas. Tudo assinado bonitinho. Aqui. Assinado conforme foi aqui no programa. Todos assinaram. Abra o presidente e vamos conferir. Atenção. Rápido que o tempo explode. Previsão de Cardini que acertou as últimas oito eleições. Não só quem ganha, mas o número de votos. Ele pode errar no máximo, no máximo por um milhão de votos. Se não, está demitindo. Atenção. Aqui está. Tem previsão? Aqui. Aqui. Bom, pode ler, presidente. Leia, leia. Dilma vencerá com 55 milhões 752 mil 925 votos. Aqui está. Dilma vencerá. Já disse que Dilma vencerá? Deixa eu mostrar. Vamos conferir. Me dá aqui o jornal Correio do Povo. No Correio do Povo, Dilma tem 55 mil 732 e 748. Então, dá um erro aqui de 20 mil votos. 20 mil a mais, Cardini. Você botou 20 mil a mais. Mas, atenção. Alejandro Malos está dizendo o seguinte. Temos aqui. Aqui é o Correio do Povo. De hoje. Correio de hoje. Mas ele quer resultado oficial. Me ajuda aqui, Alejandro. Porque essa lei está muito pequena. No oficial... Tribunal superior do Torado. Aqui, ó. Tá, mas essa letra, pô, podia botar uma maior. Olha o tamanho da letra. Qual é a votação? Tribunal superior eleitoral. Dilma Rousseff. 55 milhões 700... Não, para aí. Não fica na frente da câmera. Então, eu não tiro. 55 milhões 752 mil 529. Atenção! Atenção! O Correio do Povo errou. O Correio errou. Aqui está o oficial. E Cardini só acerta o que é ok. É o correto. É o da lei. Vamos ver quantos votos tem a diferença. No Correio do Povo, o Correio errou por 20 mil votos. E Cardini diz que seria 55 752. Números oficiais do tribunal. Quais são os números? 50% das zonas apuradas. Qual é? Qual é? 55 milhões 752 mil 529 votos. 529, ele errou? 529. Errou? Por quanto? 400 e poucos votos. Não. Não chega a 400. Não chega a 400. 384 votos. 384 votos. 384 votos. Menos de 400 votos, Cardini, na sua previsão. Cardini é sucesso. Não. Olha aqui, ó. Presidente, agora dê as suas considerações. Olha aqui, ó. E veja só o detalhe. O jornal, nada contra o jornal, mas foi o extraoficial, certamente. E aqui o oficial, em milhões de votos, Cardini fez a sua previsão aqui. A Zero Hora também, aí. A Zero Hora também errou? Ah, tu não tá aqui também. A Zero Hora também. Errou também? Não, a esquerda, não. Ah, atrás tá na Zero Hora. A Zero Hora errou também? Cadê a Zero Hora, pô? Aqui, não, a esquerda não é Zero Hora. É Correio Gaúcho. Diário Gaúcho. Irrô. Tá, mas errou. Ah, tá, a Zero Hora tá aqui também. Pô, mas a próxima vez faz mais simples. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A Zero Hora, tá aqui, ó. A Zero Hora disse que Dilma... Não, aqui não tem. Diário Gaúcho, Diário Gaúcho tem um... Tem ali, ó. É. Ó, aí me mata, ó. Diário Gaúcho. Não, disse 55 milhões de votos, ó. Cheio. Mas aqui tem um... Hã? Tem um... Tem que trazer mais armado aí. De qualquer forma, a Bíblia... Bem, é. Mas o certo é o TSE, tá? Exato. No TSE, ele errou por menos de 400 votos. Menos de 400 votos, presidente. Qual é a sua opinião? O senhor levou para casa a previsão. Exato. Bom, a minha opinião é que é fantástico o trabalho do Cardini. E realmente eu sofri desde sexta-feira. Levou para casa. É. E muita gente ligou para mim para saber se o envelope era lacrado. Sim. Eu disse, ó, pode vir aqui mesmo. Nós abrimos aqui. É. Nós abrimos aqui. E eu vou aproveitar porque eu acho que esse é um momento histórico. Sim. E eu vou pedir... Um detalhe. Por favor. Por favor. O telefone do Cardini passou no vídeo, hein? Passou. Passou. Por favor. Não liguem para Cardini. Ele não cura câncer. Ele não encontra pessoas perdidas. Não cura mal de amor. Nada disto. Ele é mentalista e ilusionista. Não é isso? E não é? Aqui está.